Pessoal, vamos falar sobre a confusão do Elon Musk com o Bitcoin e agora parece que o grupo Anonymous entrou na confusão aí, tá aparentemente ameaçando o Elon Musk, hein? Essa notícia foi sugerida pelo César Carvalho e pelo Gabriel Aguiar, obrigado aí a quem sugeriu a notícia e obrigado a você que tá assistindo aqui o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Elon Musk parece que brigou de vez com o Bitcoin, né? Terminou com o Bitcoin, segundo ele. Ninguém sabe o que isso significa, mas as pessoas estão assumindo que ele decidiu de vez se desligar do Bitcoin. Pra quem não lembra dessa história, lá no início de janeiro, em determinado momento de janeiro, o Bitcoin já estava subindo bem, mas aí o Elon Musk decidiu que ia comprar não sei quantos mil Bitcoins e ia passar a aceitar Bitcoin na Tesla e coisa e tal. E isso fez o preço do Bitcoin subir mais ainda, coisa e tal. Porém, algum tempo depois, alguns meses depois, ele falou que, algumas semanas depois, na verdade, ele falou que, ah, não, o Bitcoin gasta muita energia e não sei o que lá, não vamos mais aceitar Bitcoin aqui na Tesla e coisa e tal. E isso foi uma das coisas que precipitou a queda do Bitcoin aí nas últimas semanas, né? O Bitcoin ainda está com um lucro muito grande em relação ao preço dele do ano passado, mas caiu em relação ao topo que chegou em janeiro deste ano. Pois bem, e aí o que o pessoal está entendendo... Mas quando ele falou esse negócio que a Tesla não iria aceitar mais Bitcoin, ele falou que a Tesla não ia aceitar mais Bitcoin, mas que ele não venderia os Bitcoins que ele tem, ou seja, pra evitar que depreciasse o valor do Bitcoin. Porém, o que o pessoal entendeu com isso daqui, com essa brincadeirinha aqui, esse meme engraçadinho dele, é que ele está se desfazendo do Bitcoin, está realmente desligando do Bitcoin, né? Se é isso de verdade ou se não é, não dá pra saber, é só um meme, né? Pra quem não entende inglês, o meme é... A mulher está falando pro cara, eu sei que eu disse pra você que tudo acabaria entre nós se você cotasse, se você falasse outra frase do Linkin Park, mas deixa pra lá, eu encontrei outra pessoa. E aí ele fala, então, no final, nada importou. É porque isso é um coach, né? É uma frase do Linkin Park. Linkin Park, pra quem não sabe, é uma banda de rock. Um rock levezinho aí, pop dos anos 90, né? 80, 90, não sei. Não, 90, 2000, né? Enfim, é um meme bobo, ligeiramente engraçado em inglês, né? Então, no final das contas, o que importa aqui é isso daqui, né? O pessoal ficou chateado, porque o Bitcoin vinha justamente ensaiando uma recuperação e coisa e tal, ensaiando uma melhora de preço, e com essa notícia do Elon Musk, ele tornou a cair o valor do Bitcoin. No momento, está se mantendo ali na faixa dos 30 e poucos mil dólares, né? Em reais, o valor caiu mais, porque você lembra, também tem a questão do real, que se valorizou em relação ao dólar, né? O dólar perdeu o valor em relação ao real dos tempos pra cá, né? No último mês, o real agora está valendo, desculpa, o dólar está valendo 5,08 reais, o que é um valor bastante alto para o real em relação a que a gente tinha há algum tempo. Isso, lógico, acaba influenciando também no preço do Bitcoin em reais, né? Bom, eu falei pra vocês essa questão do Musk com o Bitcoin, o problema dele certamente era a questão dos subsídios, né? As empresas dele, a Tesla, ela recebe subsídio do governo americano pra carro elétrico, e, bem, eu falei no meu vídeo sobre isso, que na verdade, provavelmente foi isso que aconteceu. O governo americano brigou com ele, porque o governo americano não quer que o Bitcoin seja usado, que o Bitcoin vire mainstream, ao contrário, tem muito medo disso, porque o governo perderia o poder sobre a política monetária, no final das contas, e como a empresa do Elon Musk, ela depende desses subsídios do governo para sobreviver, o modelo de negócio dela é muito focado nisso, ele foi obrigado a se desfazer do Bitcoin. É evidente que ele sabia, desde o início, quando ele comprou o Bitcoin, que o Bitcoin tem essa política de mineração. E eu expliquei no vídeo também que não é tão ruim quanto estão falando aí, e não é esse troço que estão falando, não. Ao contrário, o Bitcoin tem uma energia verde muito melhor. Tem um vídeo já sobre isso lá no Visão Libertária, eu não vou me estender sobre isso aqui. A acusação de que o Bitcoin gasta energia demais, desperdiça energia, é simplesmente falsa. Pois bem, mas pior do que isso, o Elon Musk sabia de tudo isso, sabia como é que a coisa funcionava, não tem por que ele dizer que entrou no negócio e depois descobriu que o Bitcoin gastava energia. Não, isso claramente foi uma desculpa dele para sair do Bitcoin, por quê? Porque o governo forçou ele a isso, senão tiraria os subsídios dele da energia verde. Isso tudo a gente já tinha falado, né? Bom, o que parece agora é que o pessoal do grupo Anonymous comprou uma briga com o Elon Musk, né? Primeiro teve um tweet antes deste, esse tweet aqui foi no dia 3 de junho, teve um outro tweet aqui que foi no dia 1º de junho, em que ele falou simplesmente off-twitter for a while, vou sair do Twitter por um tempo, né? Como a gente pode ver, ele não saiu por muito tempo, não. Aqui tem um monte de tweet dele depois disso daí, não saiu nada, né? Mas o Anonymous falou aqui que respondeu esse tweet do Elon Musk, dizendo que nós vamos pegar a partir daqui, né? E o que eles estão fazendo? Bom, eles lançaram um vídeo no Reddit, um vídeo, uma mensagem para o Elon Musk, né? Vocês sabem, Anonymous é um termo que se designa uma quantidade qualquer de hackers, não é uma pessoa particular, não é um grupo particular, pode ser qualquer grupo de hackers que se chame, que queira se chamar Anonymous, vai se chamar Anonymous. Então a gente não tem como ter certeza se isso daqui é realmente uma ameaça, se é de um grupo forte de hackers, ou se é só uma brincadeira de alguém. Na verdade, não tem como saber isso, né? E, bom, o curioso desse vídeo aqui, eu não vou tocar o vídeo aqui para vocês, porque ele já está no YouTube, de repente eu deixo um link aqui na descrição do vídeo, para vocês verem o vídeo todo, ele está em inglês, mas eu vou dar um resumo para você do vídeo que eu assisti, e basicamente o que ele fala aqui, ele começa aqui, né, com aquela apresentação do Anonymous, não sei o que lá e tal, e usando o personagem lá do V de Vendetta, né, do Guy Fawkes e coisa e tal, e ele começa falando que o Elon Musk, na verdade, é uma fraude, ele é um empresário que muita gente levava fé, porque ele tem umas empresas de tecnologia muito legais, carros elétricos, foguetes para ir à lua, não sei, para ir à Marte, não sei o que lá, então o pessoal botava muita fé no Elon Musk, mas todo mundo está começando a perceber que o Elon Musk, na verdade, é só um garoto mimado, que não sei o que lá, né, é uma fraude, não sei o que lá. Olha só, eu não entendo muito nesse negócio de investimento, eu não sou investidor, eu falo para vocês isso abertamente, não faço conselho de investimento aqui, não é minha praia, mas eu vejo muitos canais que entendem de investimento falando que, de fato, por exemplo, o valor das ações da Tesla está superdimensionado, um valor que está hoje é muito maior do que realmente, se você olhar o balanço da companhia, o quanto ela fatura e coisa e tal, não justificaria esse preço. Mas isso não quer dizer muita coisa, porque é verdade que neste momento que o governo americano está jogando dinheiro em tudo quanto é lado, está tudo superinflacionado, então, não sei. De qualquer forma, eu acho o Elon Musk um cara que tem um grau interessante, ele é um cara que é um bom empreendedor, é ilusão você dizer, ah, não, o cara chegou lá, só que já era de família riquinha. Meu amigo, tem cheio de cara de família rica aí que não faz o que ele fez. O cara tem o mérito dele, não vou tirar o mérito dele, não. Mas o que o pessoal aqui do Anonymous fala é que justamente ele está se mostrando um hipócrita, né? Porque está forçando os trabalhadores a trabalhar demais. Isso aqui eu acho que é uma coisa meio socialista demais. Ninguém é obrigado a trabalhar demais. Se você não quer trabalhar, você pede demissão. Por quê? Você está trabalhando ali porque o que está compensando nos salários. Se você acha que estão te forçando a trabalhar demais, é só pedir demissão. Não tem nada disso de, ah, ele está obrigando pessoas a produzirem mais, né? Outro papo é esse negócio das baterias. Agora, isso aqui é uma coisa que é verdade. Realmente, o processo da Tesla, e tem alguns vídeos, até lá no Visão Libertária, falando sobre isso, o processo, essas baterias de carro elétrico, elas têm uma pegada de contaminação, de poluição, que, olha, é questionável se é menor do que do carbono aí, do material derivado de petróleo, tá? O pessoal fica muito entusiasmado com essas coisas, mas quando você vai ver a mineração desses materiais, realmente é complicado, né? E daí, tal, começa a espinafraude Elon Musk, que, na verdade, é uma fraude, não sei o que lá, e, em determinado momento, ele fala sobre a questão do Bitcoin, né? E daí, ele fala exatamente, eles falam aqui nesse vídeo, exatamente o que eu falei no meu vídeo, em que eu expliquei por que o Elon Musk parou de aceitar Bitcoin na Tesla, que é a questão dos subsídios. Na verdade, ele recebe subsídios do governo e, portanto, ele não tem como ele não tem como peitar o governo. O governo pediu para ele parar de aceitar Bitcoin, ele teve que parar de aceitar Bitcoin. Então, eles explicam aqui justamente isso, né? Que a Tesla, na verdade, recebe subsídios do governo e a questão dos créditos de ambiente que ele recebe do governo, que é justamente o subsídio, e é isso que faz o valor da Tesla subir. Do que o governo pressionou, ele foi obrigado a brigar com o Bitcoin justamente para continuar recebendo os subsídios dele. Isso tudo aqui é luta do governo americano querendo diminuir o Bitcoin, né? E aí, o Anonymous até fala da questão do proof of work, do gasto de energia, coisa e tal, falando os mesmos argumentos que eu falei também já no meu vídeo lá, então não tem nada de errado aqui, né? Então, aí depois, ele fala também que ele tentou criar esse conselho de mineração e não sei o que lá para centralizar o Bitcoin e não sei o que lá e que ficou estranho. Isso eu falei aqui no Ancapsul também, falei que ficou muito estranho esse troço. Não cheguei a fazer um vídeo sobre isso lá no Visão Libertária, mas aqui no Ancapsul eu fiz um videozinho rápido sobre isso daqui, sobre esse negócio de Bitcoin Miner, conselho de Bitcoin Miner. Não, isso é contra o espírito do Bitcoin, isso não faz sentido, né? E aí, no final, então, está ameaçando, botou a piadinha aqui dele, do Linkin Park, não sei o que lá e está falando que vão fazer alguma coisa contra o Elon Musk aí, né? Eu não sei o que é, não sei o que pode estar acontecendo aí, que tipo de ameaça que eles estão fazendo. Se isso é sério mesmo, se isso não é sério, eu não sei, não tenho o que dizer. Eu espero que não seja, veja, eu não tenho nada contra o Elon Musk, eu não acho que ele está prejudicando o Bitcoin. Para mim, claramente, o que ele está sofrendo é a pressão do governo, o errado nessa história é o governo americano, mas tudo bem, porque o governo americano já está morrendo mesmo, está acabando mesmo, não tem esse negócio, estão chutando a moeda deles para o alto, todos os governos estão perto do fim neste momento, então, no final das contas, não faz muita diferença isso. Aquele negócio é o desespero deles ao ver que não conseguem controlar o Bitcoin, aí ficam forçando o Elon Musk a fazer esse tipo de coisa, coisa e tal, né? Então, eu não vejo problema nenhum nisso daqui, eu espero que isso aqui seja uma brincadeira, seja um negócio leve, de qualquer forma, eu acho que o Elon Musk devia ficar preocupado, porque vocês sabem, está rolando uma onda de ransomware muito forte lá nos Estados Unidos, existem algumas ferramentas no momento que ninguém sabe exatamente em que ponto elas estão aí, mas está havendo realmente um ataque muito sério desse tipo, vocês sabem, a JBS foi alvo disso, várias outras empresas, eu falo sobre esse tipo de assunto, sobre ransomware, ataque cibernético, esse tipo de coisa, lá no meu outro canal que é o Safe Source, em que eu falo um pouco mais sobre tecnologia da informação e segurança de dados, mas então, esse assunto específico, eu falo muito lá, mas é bom você ter isso em mente, ou seja, é provável que seja alguma ameaça desse tipo, se for, é um ataque que realmente é um ataque muito danoso, muitas empresas acabam perdendo muito dinheiro com isso, inclusive, vocês viram recentemente a Colônia, o Pipelines, e a própria JBS, eles pagaram o resgate, não sei se vocês sabiam disso, eles pagaram o resgate para o pessoal que instalou o ransomware lá. Então é isso aí, gente, está tendo essa mensagem, está rodando aí no Reddit, eu vou deixar o link dela para quem quiser ver o vídeo do Anonymous inteiro na descrição do vídeo aqui, e, pois é, o Elon Musk, com essa personalidade dele de fazer brincadeira, de fazer meme, coisa e tal, é legal, mas pode ter sido realmente, como o pessoal do Anonymous fala aqui, pode ter tido gente que perdeu muito dinheiro nessa brincadeira, né? Então, no final das contas, vamos ver o que vai acontecer aí. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps.2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. e nós vamos Obrigado.